O que é isso? Aqui diz casa com... Casa comigo? Não! Sério? Eu sei que eu não devia ligar por você ser um zelador do zoológico, mas é horrível. Sério? Cinco anos depois, o zelador mais dedicado do mundo... Anda, dona, olha de sair do sol. Está tendo uma segunda chance. Espero que a minha presença não deixe você sem graça. Eu não estou sem graça. Eu estou cheio de graça. Ai, coitadinho. Não, tudo bem, tudo bem. Eu tiro... Tenho que sair do zoológico. Agora, os animais do zoológico Franklin Park terão que fazer o inimaginável. Quer falar? Vamos falar. Ah, meleca! Há quanto tempo sabem falar? Deixa eu ver. Hoje é terça-feira, desde sempre. Você é o melhor zelador que nós já tivemos. Não pode ir embora. Olha, você salvou a minha fêmea e a gente ia tentar ajudar você com a sua. Eu devo chamá-la para sair? Pega leve, gostosão! Você precisa liberar o seu urso interior. Não, nem. Rosna! Demais, cara! É isso aí! Oi! Posso te fazer uma pergunta? Manda ver. Os barzinhos são tão incríveis como dizem. São excelentes. Rima, rima, rima! Isso não é legal. A melhor maneira de atrair uma fêmea é sendo visto com outra fêmea. Você sabia que a águia se sente atraída pelo macho que voa mais alto? Fala sério, mané. O zelador animal. Consulte a programação dos cinemas.